Olá, meu anjo! Seja bem-vindo ao canal Rosinha Vida Saudar. É com muito carinho que eu vou mostrar pra você como eu transformo as minhas rosas do deserto em rosas do deserto bonsai. Vem comigo! Aqui está a minha rosa do deserto, ela já tem 4 anos. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma poda nela, vou fazer uma poda em copa. Cada galinho desse eu vou podar acima da segunda gema. A geminha é isso aqui, gente. Nada mais é de onde sai a folha, tá certo? São duas formidinhas, viu? Está acabando comigo. Nada mais é de onde sai a folhinha. Então aqui, uma, duas. Aí eu faço isso aqui, uma, duas. Olha aí. Não esquecendo que esse galinho dá pra plantar, tá, gente? Depois eu vou passar a abençoada, a canela. E aqui, cada vez que ela for crescendo, você vai fazendo esse processo. Pra quê? Pra que ela estimule a floração e estimule também a ramificação, né? Onde é um galho, geralmente nasce dois ou três. E aí vai, você coloca o vestilizante a cada oito dias. Você faz isso durante os três meses, que vai estimular que ela engorde ainda mais o caldex dela. Aí você vai transformando a sua rosa do deserto em um lindo bonsai, como está essa, ó. Mostra aí, Gabriel, e essa do chão. Não esquecendo de passar a abençoada, a canela, né? Olha aí. Então se você quer que a sua rosa do deserto transforme, se transforme em um lindo bonsai, faça todo esse procedimento. Aqui, você... Se você quiser, deixa ela na sombra por dois dias ou três, melhor ainda. Porque a gente está num período chuvoso, então é muito perigoso causar podridão a ela. Aí pra evitar isso, a gente tira do... Ou então a gente cobre com alguma coisa, que às vezes é grande demais, não tem nem como a gente mudar, né? Mudar de lugar, o peso dela. Então faça isso, que você vai ver o quanto a sua rosa do deserto vai desenvolver e se transformar em um lindo bonsai. Agora, se você quer ela já mais desagunçada, aí veja outros vídeos que você vai ver como é que você faz todo o procedimento. Eu ensino passo a passo em todas as minhas aulas, tá bom? Então, muito obrigada pelo carinho. Quero agradecer imensamente a Deus e agradecer o seu carinho. Gostaria muito que você curtisse, interagisse em nossas redes sociais. Tenho o Instagram, Rosinha Bolos Vida Saudável. Facebook, Rosinha Bolos Vida Saudável também. E aqui em nosso canal. Deixe aí no comentário o que você gostaria de aprender com a Rosinha Vida Saudável. Então, beijo no coração e até a próxima.